Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente, um vídeo inédito pra vocês, um formato inédito. Vocês já viram fazer react dos meus jogos aqui no canal, mas agora eu vou fazer um react de um goleiro famoso, de um grande goleiro. Vou pegar jogos que foram memoráveis de diversos goleiros e trazer aqui no canal pra gente analisar como eles fizeram essas grandes defesas. Beleza? Antes do vídeo eu queria falar pra você se inscrever, pois todo mês a gente faz um sorteio de uma luva da Roche aqui no canal. Então se inscreve no canal, ativa as notificações pra ficar sabendo do sorteio. E pra começar esse react eu vou começar com o Cássio, o goleiro do Corinthians na qual eu sou muito fã. E eu tenho certeza que o jogo mais memorável da carreira dele foi o jogo contra o Chelsea. A final do Campeonato Mundial de 2012 ele fez um jogo espetacular com muitas defesas difíceis e é isso que a gente vai analisar aqui hoje. Beleza galera? Então se você não é inscrito, se inscreve no canal pra acompanhar todos esses vídeos. Fechou? Vamos começar então aqui o nosso vídeo já! Vamos começar analisando aqui a primeira defesa do Cássio que foi aqui nesse escanteio. Foi impressionante o que aconteceu aqui gente. Olha, uma confusão na área e ele fez uma defesa com um tempo de reação incrível. Uma bola muito difícil, a gente vai analisar aqui ó. Teve um desvio, bateu no jogador do Corinthians e um jogador de bico finalizou. E ele caiu na hora certa, caiu em cima da bola. Foi uma defesa muito, muito difícil gente. Em cima da linha, dá uma olhada aí. Nossa, o tempo que ele teve pra cair na bola foi fundamental pra ele defender essa. Vamos pro próximo lance aqui? Levantamento na entrada da área, o Cássio já tava em cima dele. Olha só, como que ele defendeu ali. Ele se antecipou a jogada, não esperou o atacante dominar a bola pra sair do gol. Ele já saiu e já fechou totalmente o ângulo ali ó. O cara acabou chutando em cima dele e ele fez a defesa segura. Vamos pro próximo lance, esse foi a mais impressionante do jogo né. O atacante realmente tirou dele a bola, tirou. E ele foi buscar de forma impressionante, ele se usou é claro da sua envergadura. Dos seus quase 2 metros de altura pra conseguir chegar nessa bola. Sem passada, somente esticando o corpo né, foi realmente impressionante gente. Talvez um goleiro, mesmo um grande goleiro, se fosse menor que ele, não chegaria nessa bola. Mais um chute e uma defesa bem segura gente. Bem segura. Teve muita frieza pra segurar uma bola dessa num jogo tão importante. Segundo tempo. Mano a mano, mano a mano, saiu e abafou lance. Ótima saída também. Vamos ver aqui no replay. Olha só, saiu, saiu, saiu. A hora que ele deu, a hora que o jogador, ele ficou esperando. Na hora que ele viu que o jogador adiantou um pouquinho mais a bola, ele saiu pra abafar. Por isso que ele conseguiu a defesa. Agora é a hora do gol do Corinthians. Não é uma defesa do Cássio, mas eu resolvi colocar porque os corintianos vão gostar. É um momento de muita emoção pra mim como corintiano. Nossa. Loucura, loucura. Meu, olha essa defesa depois do gol do Corinthians. Dá uma olhada, bate e rebate, sozinho, mano a mano, ele conseguiu tirar com os pés. Cara, o que que é isso? O jogador tinha o gol inteiro e ele conseguiu, né, colocar o pé ali. É, baita defesa também. A bola passou, bateu no Andrade. Acabou! Acabou! O campeão de Clube do Corinthians. É isso aí, pessoal. Esse foi o jogo mais memorável da carreira do Cássio. E se você tem alguma ideia de outros goleiros que fizeram jogos memoráveis, comenta aqui embaixo que eu vou procurar e vou fazer um react também e trazer aqui pra vocês. Beleza, galera? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aquela curtida porque ajuda demais o nosso canal. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no gol. É o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!